quinze minutos. Aqui você participa de forma interativa da programação da mil e trinta Rádio Cultura, uma rádio cem por cento você. O programa a seguir é uma produção independente, fique ligado. A música é a revelação superior a toda sabedoria e filosofia. Beethoven. Neste momento, a Rádio Cultura leva até você um programa de grandes atrações e muitas emoções. A partir de agora, o melhor da música nacional e internacional e mais, muito mais. Um desfile de talentos com o melhor da música ao vivo e para conduzir estes momentos de grandes emoções. A CIDADE NO BRASIL Todo carinho, a musicalidade, a sensibilidade, o romantismo de Clemira Mikoski, levando até você grandes atrações e muitas emoções em talentos e canções. com você, a apresentadora Clemira Mikoski. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou. Que besta é quem vive triste, lembrando o que faltou, magoando a cicatriz e esquece de ser feliz por tudo o que conquistou. A CIDADE NO BRASIL Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso e nem sempre o que você perde é de facto um prejuízo. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes, tem espinho, pedra, buraco, para modo atrasar a gente, mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para a frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço. Afinal, para poder se levantar é preciso sofrer algum tropeço e a vida insistindo em nos cobrar uma conta difícil de pagar quase sempre por ter um alto preço. Acredite no poder da palavra desistir, tire o D, coloque o R, que você tem de resistir. Uma pequena mudança às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte, tenha fé no Criador, fé também em você mesmo, não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Chora a cordeona que alguém já me falou, dançar é bom e bom dançarino sou. Bota teu dedo no teclado e puxa o pole, caiteiro mole não presta pra fazer show. Chora a cordeona que alguém já me falou. Olha aí, queridos, grandes, muitos tantos amigos, bom dia, bom dia, bom dia. Caiteiro mole não presta pra fazer show. Olha, um bom dia pra você, com muita alegria estamos de volta mais uma vez para aquele nosso encontro. É um encontro de emoções, um encontro de grandes atrações. É o meu, é o seu, é o nosso talentos e canções. Um grande beijo pra você, um grande abraço, a minha alegria de estar de volta. A partir de agora, nós, nós juntinhos até as 10 horas e 15 minutos. Com muitas atrações, muitas emoções, como é de sempre, já é de costume, né? Em talentos e canções. Olha aí, hoje contando mais uma vez para a nossa alegria, com os trabalhos técnicos do Lucas Goulart. Isso mesmo, gerente adjunta da Cultura M1030, a nossa querida Bethânia Reinhart. O nosso querido amigo gerente, geral, aqui da Rádio Cultura M1030, Geraldo Darnenberg, que também nos honra com a sua audiência em todas as manhãs de sábado. E uma grande honra, realmente, uma grande alegria poder contar com a sua audiência, com a sua companhia em todos os sábados há 22 anos, né Lucas? Que coisa, que coisa bem boa, que coisa, né? É, tem essa frase que diz que ninguém permanece muito tempo no mercado, por acaso, né? Ah, pois é, né? E você que me impulsiona, você que me traz essa energia, essa alegria, e eu procuro retribuir, né? E eu sei que eu faço o máximo, faço o máximo, e modestamente falando, né? Eu levo coisas boas para você, o objetivo é esse. Que nem essa mensagem agora do início do programa, do Braulio Bessa, né? É passada por um português, isso mesmo, que linda, né? Para você, para você ficar melhor, para você se sentir melhor, caso não esteja muito bem. Porque nem sempre a gente está bem, né Lucas? Nem sempre a gente está bem. Tem dias que a gente está meio para baixo, tem dias que parece que nada faz sentido. Mas enquanto a gente tem vida, enquanto a gente pode ver as coisas, né? Enxergar, não só através dos olhos, mas através dos olhos da alma também, né? Então, tudo é muito bom. Tudo é muito bom, a gente poder estar com os amigos, com a família, ter um pouco de saúde, ou muita saúde, que bom que, né? Quem pode ter muita saúde. O importante é estar aqui, é estar na terra, né? É estar usufruindo das coisas boas, né? E as ruins, né? Muitas vezes, que nem disse a frase ali, né? Um tropeço nos impulsiona para seguir adiante, não é verdade? Então, mais uma vez, um abraço, um bom dia, o meu carinho. Estamos, mais uma vez, em formato de live, né? Aqui da página da Rádio Cultura. Também telefone 3252 1144, liberado para a sua pedida musical, para alguém que está de aniversário na família, seu amigo, sua amiga, seu familiar, seu amado, sua amada. Ou então, também, o 3252 1144, é também o WhatsApp da Rádio Cultura, é o WhatsApp, tá bem? É só entrar, participar e mandar o seu recado. Nós vamos atender com muito carinho, muita honra, a sua pedida musical, a sua solicitação, tá bom? Olha aí, hoje, 19 de agosto, 19 de agosto de 2023, 19 de agosto de 2023, queremos agradecer, neste momento, ao nosso quadro de patrocinadores, que nos honram sobre maneira, né? Que nos impulsionam, que nos auxiliam. Graças a eles, estamos há tantos e tantos anos no ar, né? E graças a você, meu amigo, minha amiga, meu ouvinte querido. Olha aí, obrigada, Casa de Caras e Mercado Alemão, Laboratório Graça e Betim, Lave Mais Lavanderia, também conosco, Móveis de Casa, com certeza o menor preço, Reveste, Pisos e Acabamentos, Padaria e Confeitaria Fristique, Dr. Paulo Boehmic, ortodontista, Marco Antônio Flores e Móveis, Clínica Dutre Peters, Mega Lanches, Dr. Conrader Nani Bento Neto, a Lumiarte, olha aí, a Lumiarte me concedeu um boné lindo esta semana, né? Ganhei um boné muito lindo, pessoal. E sábado que vem, eu vou pegar mais dois bonés e vou sortear aqui em Talentos Canções, sábado que vem, tá bom? Já vai te preparando, Kathleen, também o Diego, tá, tá bem? Todo mundo aí na Lumiarte te preparando para me dar esses bonés, que maravilha, né? Que maravilha, eu vou trazer para sortear aqui em Talentos Canções. Obrigado também ao escritório José Victor, o escritório Amigo do Agricultor, Fábrica de Telas e Vidraçaria Avenida, Restaurante Bem Servir, Agropecuária e Pet Shop, Nunes e Madri, Dr. Ricardo Blanque Miranda, Farmaclínica, Blumenau Móveis, Loja Elefante Colorido, também conosco, desde sábado passado, e a partir de hoje também com a gente, com Talentos Canções, trazendo brilho, né? Trazendo brilho, é, das coisas lindas que tem para oferecer, acessórios, presentes, brilhos, acessórios e presentes. Olha aí, obrigado, Edneia, minha ex-colega de trabalho, minha querida amiga, e é entrando com brilhos, acessórios e presentes, a partir de hoje também, Talentos Canções. Então, mais uma vez, a todos os nossos patrocinadores, apoiadores culturais, o nosso agradecimento muito especial. Olha aí, 8 horas 27 minutos e meio, 8 horas 27 minutos e meio, já estão ligando, já estão participando, já estão mandando recado, daqui a pouquinho o Lucas já não sabe para onde se vira, né Lucas? Para mandar as mensagens, para passar os recados, e eu quero falar, é claro, da Casa de Caras do Mercado Alemão, que eu sempre falo, assina embaixo, carne de procedência, carne inspecionada, carne que você tem absoluta confiança e tranquilidade de estar levando melhor para a sua mesa e para a mesa dos seus amigos, da sua família, né? Levar para os seus amigos, para a sua família, na sua mesa, na verdade, né? Uma carne maravilhosa, né? Diversidade em carnes, é Casa de Caras do Mercado Alemão, atenção, higiene, cuidado, experiência, Casa de Caras do Mercado Alemão, na Ilo do Mar. É isso aí, é tudo o que você precisa de melhor e de bom, Casa de Carnes e Mercado do Alemão. Há mais de 20 anos, nesta área, e atendendo muito bem, atendendo seus clientes, com todo aquele carinho que você merece, aquela higiene, aquele cuidado, aquela responsabilidade. Eu falei, Casa de Carnes e Mercado do Alemão, atendimento especializado, na área, né, de açougue, isso mesmo, Casa de Caras do Mercado Alemão, como eu disse, há mais de 20 anos, na área de açougue, na área, né, que você precisa para comprar uma carne, realmente, de procedência, carne inspecionada. Casa de Caras do Mercado Alemão, é variedade, é qualidade, é bom atendimento, e além da carne, né, que você encontra, agulha, paleta, chuleta, a picanha, o que você precisar, a costela deliciosa para assar, coisa boa, uma costela assada, né? Ah, eu adoro, adoro. Tem aquele guisado da hora também, na Eudomar, tem aquela linguiça deliciosa, ali na Casa de Caras do Mercado Alemão, e tem também produtos em mercado e fruteira, Casa de Caras do Mercado Alemão, em frente ao colégio Aparecida. Vamos falar também de reveste, pisos e acabamentos, eu tenho muita honra, muito orgulho em divulgar, reveste, pisos e acabamentos, você realmente, comprando o melhor, comprando o melhor, em qualidade, você vai deixar a sua casa mais elegante, adquirindo, né, pisos, cerâmicos, vinílicos, porcelanatos, salina, reveste, pisos e acabamentos. Eles possuem ali uma variada linha desses pisos e um atendimento realmente diferenciado, além de azulejos, rodapés, rodatetos, argamassas, rejuntes, torneiras que enfeitam sua, né, sua casa, sua construção, e cubas também, de várias cores, vários tamanhos, né, vários modelos, é isso aí, torneiras também, de vários modelos, é isso aí. Vá fazer logo seu orçamento na reveste, pisos e acabamentos, e ali, né, a Dulce, aceita diversos cartões de crédito e tem convênio com o SINCA. Deixe a sua casa realmente mais elegante, comprando na reveste, pisos e acabamentos. Olha aí, conheça também a página deles, ali na reveste, nas redes sociais, e fique por dentro das grandes novidades que estão sempre chegando ali na reveste, pisos e acabamentos. e mais, produtos de altíssima qualidade e garantida agilidade na entrega. Não tem aquela coisa, não, de ficar esperando, esperando, e espere, 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 e quando vem, vem muitas vezes os pisos trocados, vem de uma outra, foi outra fornada, por isso que a cor veio diferente, por isso que a estampa veio diferente, aí não, isso não. Na reveste, pisos e acabamentos, você vai encontrar, vai encomendar, se faltou, quase nunca falta, né, porque a Dulce sabe a quantia certa para você, mas se faltou, vem igualzinho, porque lá em casa faltou um pouco, e veio a mesma tijoleta, eu completei, ficou a mesma coisa, né, tudo perfeito, reveste, pisos e acabamentos, comprometimento, responsabilidade, bom atendimento, atendimento diferenciado, e pisos de altíssima qualidade, para o acabamento da sua casa, isso aí, rua Teófilo Conrado de Mato, 136, telefone, 3252-3513, whatsapp, 53984-267477, eu falei, reveste, pisos e acabamentos, olha aí, 8 horas, 8 horas, 31 minutos, vamos trazer música para você, já atendendo solicitações, vamos trazer então, com Marco Aurélio Vasconcelos, e os posteiros, Descaminho, e após, Grupo Querência, e Jari Terres, participação especial do Jari Terres, China Linda, voltaremos já já, A Lanterna da Cidade, deslumbra os olhos da China, que quando sai de seu pago, pelas luzes se fascina, nas grossas mãos calejadas, de sanga, planta e cabina, se acende a luz do desejo, de cambiar de pago e sida, de seu rancho tão pequeno, que aos decais a contamina, sonhos filhos empregados, achar-las pelas vizinhas, sorte melhor ao canteiro, que se consome na vida, seguir o rastro dos outros, quer queira o rancho da vida, 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 A mesma luz da cidade Há mais olhares fascina Lá se vai o plantador Vender a terra que tinha Buscar trabalho no povo Operário e oficina Vender a força e saúde Soltar as filhas da vida A carreta vai envergada Os ombros vão mais ainda Logo, logo Estão xangueando Pelo prato de comida Lavando roupa pra fora Pegando frete e capina Pra encher a boca dos filhos E encher a vida vazia 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 A carreta vai envergada A carreta vai envergada E encher a vida vazia A carreta vai envergada E encher a vida vazia E encher a vida vazia E encher a vida vazia Que encher a vida vazia Clenira está apresentando na cultura A primeira parte de talentos e canções Com o melhor da música do Rio Grande Teu coração, China linda, é como estrada real Onde muitos já provaram, teu beijo frio é fatal Depois de beber carinho, na guarda dos teus encantos Quantos ficaram sozinhos e foram tantos e tantos Quando te vi sapateando, lá roubo o lixo do gringo Tem clube, sei, China linda, pra garupa do meu pingo Tem muitas chinas bonitas, já quebrei queixo ao baixo Contigo foi diferente, que tombo se não me agacho Cambiando teus sentimentos, na ronda dos teus pecados Encontrei Chinas bonitas, borrachos e desgraçados Evite teu coração, é pedra que não rebenta Mais negro que punhalada numa noite de tormenta Sou desigual desta gente, de quem ganhaste do amor Pra largar num corredor, que nem matou o acabado Eu não sirvo pra teu lado, nem tu serves pra meu pozo Em truco de mentiroso, tenho o baralho marcado Não digo que não te quero Pois te querendo apareço E é muito que te ofereço Bom chucar e sem guitarra Pois pra uma noite de farra Qualquer China nos consola Entre risos ganha e viola Até o arisco se amarra Pelo China vou-me embora Já te disse o que eu queria Disse até o que não devia Agora dou rumo aos bois Quem sabe um dia depois De perder a última fasa Eu vou me dando de casa Pedindo um cardifrador Cultura Cultura Macro Atacado Krolof Informa a hora certa Oito horas e trinta e nove minutos Um, dois, três No Krolof tem oferta bombástica outra vez Bebida lá de lá de vida, um e noventa e nove Leite lá de vida, três e trinta e cinco Guiz de muçarela, terra viva ou lá de passos, vinte e cinco e noventa e oito Cochão mole, bifes ou pedaços, vinte e sete e noventa e nove Krolof, sempre fazendo parte da sua vida Doutor Ricardo Blanck Mirenda Cirurgião Dentista CRORS quinze mil novecentos e oitenta e seis Restaurações, próteses, dentadura, extrações, tratamento de canal, profilaxia, limpeza e consultas Rua Júlio de Castilhos, novecentos e oitenta e nove Sala duzentos e quatro Centro, Canguçu Em cima do restaurante Burroites Telefone WhatsApp DDD cinco três Nove oito quatro zero sete Meia oito meia sete A padaria Freestique da Rua Firmina Moreira Está de cara nova Convidamos a todos para conhecer um novo espaço Agora mais amplo Ambiente climatizado Mais aconchegante Mais iluminado E organizado da melhor forma para atender as necessidades de seus clientes Bateu aquela vontade de comer um docinho? Um salgado? Algo diferente? A dica é Padaria e Confeitaria Freestique no bairro Prado E na Avenida 20 de Setembro Você vai encontrar a Padaria Freestique 2 Com muitas delícias pra você Aceita encomendas de bolos e tortas para festas em geral Padarias Freestique 1 e 2 Telefones 3252 71 90 E 3252 75 86 Marco Antônio Flores Imóveis Rurais e Urbanos Quer fazer um bom negócio no ramo imobiliário? Procure um profissional que lhe dê segurança e agilidade Marco Antônio Flores Imóveis Cresci 32.318 Encaminhamos seu financiamento imobiliário pela Caixa Econômica Federal E demais instituições financeiras Confira os imóveis disponíveis Acessando o site www.marcoantoniofloresimóveis.com.br Ou na nossa página no Facebook Ligue ou faça-nos uma visita Fones 3252 39 49 999 46 91 16 Ou 984 13 33 85 Rua General Osório 986 No Calçadão Em frente à Câmara de Vereadores Se sonhar é bom Realizar é melhor ainda Você sempre ouve as melhores Na hora As novidades do mundo da música Esse é o nosso jeito de ser Cultura Ofertas especiais Nos supermercados Vergara Cerveja Antártica Pilsen 473 ml 13 69 Refrigerante Pepsi 2 litros 5 99 Quentão sem álcool Beltrame 1 litro 9 95 Papel higiênico sublime 12 rolos com 30 metros cada 15 99 Sabonete líquido bem-estar 1 litro 9 95 Margarina Qualy 250 gramas 4 18 Cup noodles todos 69 gramas 4 e 49 cada Água sanitária clorofina 2 litros 7 e 25 Ofertas válidas até o dia 21 de agosto Supermercados Vergara Aqui você é de casa Rua General Câmara 1242 Centro Telefone 3252 2393 Se precisar, chame no WhatsApp 984753484 Escritório José Victor Serviços Previdenciários Propriedades Rurais e Talões de Produtor Serviço Propriedades Rurais ITR, CAR, CCIR Contratos e Declarações Talões de Produtor Resumo Cadastros Certidões Negativas e Ambientais Serviço Previdenciário Aposentadorias Auxílio Doença Auxílio Maternidade e Judiciais Escritório José Victor O Escritório Amigo do Agricultor Rua General Osório 1134 Fones 3252 4077 e 981310511 Dá Oi Você que cuida do seu sorriso Saiba que é importante conversar com um profissional experiente para alcançar um resultado de excelência Na Clínica de Ortodontia Dr. Paulo Boemig Com mais de 30 anos de atuação e com mais de 3 mil pacientes tratados Você pode fazer uma avaliação de seu caso Com a certeza de que será apresentado o melhor plano de tratamento Agende sua avaliação e conquiste um belo e saudável sorriso Dr. Paulo Boemig Cirurgião Dentista Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial CRORS 7952 Grande experiência em casos complexos Tratamento ortodôntico em adultos e crianças Com aparelhos fixos, removíveis e alinhadores dentários Dr. Paulo Boemig Rua Monsenhor Jacobi 33 em Canguçu Telefone 3252-3339 Cuide de seu sorriso, cuide de você Cleniro está apresentando na cultura A primeira parte de talentos e canções Com o melhor da música do Rio Grande Falei, faltando 14 minutos e meio para as 9 horas da manhã É a cultura em você, as emoções de talentos e canções Quero mandar um abraço, meu carinho Ligado em talentos e canções O Alex Pins, professor de música lá da Home Studio Também para a Josi, um grande abraço Minha amiga Josi Também para as talentosas, as talentosas Gabi Alice, minhas queridinhas Saudades de vocês Saudades da presença de vocês em talentos e canções Um grande beijo, um grande abraço Olha, agradecendo também a Lave Mais Lavanderia Lavanderia, Lave Mais Suas roupas lavadas, secas, passadas e perfumadas E para sua maior comodidade, tá? Quer, quer, quer lavar sua roupa Quer final de semana, não tá afim de lavar roupa, não Quer, né, levar sua roupa pra ser bem lavada Voltar cheirosinha, passada Sem bolinhas, sem manchas Ligue, né, pra Lave Mais Lavanderia Aí, telefone, telefone 3252-1586 Ou então, leve ali as suas roupas Fale com o Nenê Fale com a Beloni E as suas roupas vão sair de lá Muito passadinhas Muito limpinhas Muito cheirosas e gostosas Só levar direto pro roupeiro, tá bom? Lave Mais Lavanderia Eu sempre falo, né É o lugar certo pra lavar suas roupas Que são pessoas Que tem muita higiene Tem tradição em cuidar do corpo Cuidar da casa Cuidar das roupas E realmente é o lugar certo pra lavar suas roupas Lave Mais Lavanderia Atendendo manhã, né, de segunda a sexta-feira Das 7h30 às 11h30 Tarde das 13h às 18h30 Aos sábados das 7h30 às 11h30 Lave Mais Lavanderia Avenida 20 Setembro 263A Em frente à Corsã Telefone 3252 Mais uma vez 3252-1586 E-mail lavanderialavemais Arroba hotmail.com Olha aí, o Alex Pins Quero mandar mais uma vez um abraço E meus cumprimentos pelo seu mano Lucas Pins, né É o Lucas Pins Que foi escolhido Escolhido pela empresa 7TH Experiência Isso mesmo Entre os melhores Os melhores Entre os 50 melhores É isso mesmo Executivos de destaque Em tecnologia e inovação de 2023 Mais uma vez O Lucas Pins Irmão do professor Alex Pins Aqui de Canco Sul Filho da terra também Lucas Pins Foi escolhido entre os 50 executivos De destaque Em tecnologia e inovação de 2023 Escolhido entre os 50 executivos Já pensou? Em todo o país Que maravilha Ele é diretor de estratégia, inovação E laboratório digitais Do grupo Energiza Cargo que ocupa desde 2020 E ele possui 23 anos O Lucas Pins Possui 23 anos De experiência Em estratégia Transformação digital Inovação e desenvolvimento Em novos negócios Olha aí Que maravilha Que maravilha Parabéns Parabéns E ele precisa Agora vai ser aberto a votações Vai ser aberto a votação Para ele ficar entre os 10 executivos top Ele já está entre os 50 top executivos No caso Em estratégia e inovação E laboratório digitais Do grupo Energiza Ele faz parte Mas ele foi escolhido Entre os 50 executivos De destaque Em tecnologia e inovação de 2023 Entre os 50 E agora ele precisa ficar Entre os 10 melhores E ele precisa da nossa votação Da nossa contribuição Do voto popular E eu estou fazendo Abrindo essa campanha Hoje ele me ligou Já falei com ele Ele precisa de mais De um espaço maior Para falar sobre o seu trabalho Sobre esta escolha Sobre este grande talento Este grande destaque Mas sábado que vem Provavelmente eu vou dar Um espaço maior Conceder Ele disse que prefere Sábado que vem Ou durante a semana Então vou falar aqui Com os meus colegas Então vamos abrir este espaço Para o Lucas Porque ele merece Lucas Pins Irmão do professor Alex Para buscar o seu voto Para ele ficar Entre os 10 maiores E melhores executivos De destaque Em tecnologia e inovação De 2023 Parabéns Lucas Parabéns Alex Que é irmão do Lucas Parabéns a Josi Que é cunhada do Lucas Que honra Que orgulho Para nós canguiçoenses Olha, estou hoje A partir de hoje Também com brilhos Acessórios e presentes É, da minha amiga Edileia Com bolsas Mochilas Carteiras Também mantas Encharpes Lindos para você Brilhar 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 Comprando na Brilhos Acessórios e presentes Também malas Lindas De várias cores Vários tamanhos Relógios De vários modelos Semi-joias Semi-joias Também lindíssimas De muito bom gosto Ursos de pelúcia Para você presentear Aquela pessoa Que você ama Seu filho Também a sua filha Seu sobrinho Seu sobrinho Seu afilhado Seu afilhada Também maquiagem Vários tons Várias texturas Cintos Óculos solares Vem aí o verão Ali na Brilhos Você vai encontrar Preços bons E muito bom gosto Acima de tudo Acessórios também Para cabelos Piranhas Prendedores Também acessórios Infantis Necessaire De vários modelos Várias cores E Necessaire Térmica também É ali na Brilhos Acessórios e presentes Rogério No Euro Osório 1056 Em frente A loja Quero Quero Ao lado da Vivo Há dez anos No mercado Brilhos Acessórios e presentes Fazendo Contribuindo Para você Brilhar Na área É da moda Brilhos e presentes Telefone Telefone O convidado de hoje Já está chegando Lucas já chegou Tem um grande cantor Um cantor aqui Nascido aqui na terra Também Filho da terra Só orgulho para nós O Lucas Pins Agora mais um talento Chegando por aqui Para se apresentar Enquanto isso Eu estou correndo Contra o tempo Para fazer os comerciais Vamos falar agora De Nunes e Madri Agropecuária Pet Shop Olha aí Você quer carinho Para os seus animais Para os seus gatinhos Para o seu cachorro Isso mesmo Agropecuária Pet Shop Nunes e Madri O telefone 3252-7549 98443-6650 Fica ali na avenida 20 de setembro 449 E a Pet Shop Agropecuária Nunes e Madri Com banho Tosa Corte de unha Hidratação Tosa higiênica Aquarismo Medicamentos veterinários Rações Para pintos Para gatos Para cachorros Você vai encontrar ali Na Agropecuária Pet Shop Nunes e Madri E além de tudo isso Você vai encontrar Carinho Atenção Cuidado com seus animais Pelo Isaú proprietário Pela Carol proprietária E por todos os funcionários Que ali estão Que seguem com certeza A filosofia de trabalho Da Agropecuária Pet Shop Nunes e Madri Mais uma vez o telefone 3252-7549 98443-6650 Olha aí conosco também Agradecimentos A Fábrica de Telas E Vidraçaria Avenida Do Elton de Ávila Ortiz Telefone 98484-6811-99108-8377 Essas são as telas Mais baratas do mercado Vá lá e confira Confira o que eu estou afirmando Fábrica de Telas E Vidraçaria Avenida Também a colocação De vidros Mais barata Do mercado E bem colocado Né Elton? É ali na Fábrica de Telas E Vidraçaria Avenida Avenida 20 de Setembro 840 Bairro Triângulo Em Canguçu Agradecimentos também Ao restaurante Bem Servir O melhor da comida caseira Olha aí a teleentrega De almoços e viandas Pelo telefone 3252-2437 Ali estão a Ivone A Milena Todo o quadro de funcionários Fazendo aquela comida Deliciosa Que dá água na boca O sabor da comida Da mamãe O sabor da comida da vovó A comida realmente Com sabor da comida caseira Isso mesmo Mesmo fazendo em grande quantidade A Ivone tem um carinho Uma dedicação muito grande Uma mão de fada Para fazer aquela comida deliciosa Restaurante Bem Servir Rua General Osório Aliás Rua General Câmara 1613 Rua General Câmara 1613 Quase ao lado ali da casa do letrecista Restaurante Bem Servir Quartas e Sábados Bife é milanesa E teleentrega De segunda a sábado Das 11h às 14h Eu falei Restaurante Bem Servir Da minha amiga Ivone Matias Lucas já tem recado Vamos passar Faltando 5 minutos Para as 9 horas da manhã Bom dia Meu amiguinho Lucas Um pouquinho mais de retorno Por favor Ótimo Ótimo Oi Bom dia 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 São vários Os seus ouvintes Que já estão participando Que loucura Que coisa Né Vamos aqui A Aninha Já tá na sintonia Aninha Abraços Se acompanhando a Ivone, o Cândido, lá no Passos Oliveiras. Olha aí, Ivone Cândido, esses nomes eu não ouvia, né? São nomes novos. Bom dia, Ivone, bem-vinda, Cândido. E pedindo-mas, se possível, com o Teixeirinha, se for possível. Vamos, vamos, já temos aqui mais ou menos engatilhado. A Gladys e o João Paulo também na sintonia. Ouvintes de sempre, né, Lucas? Dona Adolfina Otto na audiência. Ô, amigona querida, bom dia, saudades. A Adolfina está se preparando para mais um dia de serviço, em seguida vai trabalhar. A Adolfina tem umas botas, umas botinas para levar, para te fazer uma colar para mim, que eu perdi quase a botina e o pé no caminho. Viu só, já tem serviço. A minha botina começou a sorrir. A Marlene Ferreira e o Izair da Costilha dos Silveiras também estão na audiência. Ô, bom dia, nomes também que fazia tempo que eu não ouvia, Marlene e o Izair. A Marlene e o Izair. Bom dia, queridos. A Life também já tem comentários, Clira. Vamos aqui com participações, o Alceu de Souza, bom dia. Meu parente é o seu, bom dia. Gabriel Valadão, bom dia. Bom dia, meu parente também, eu também tenho Valadão no sangue. Regina Moreira, bom dia, querida. Bom dia, querida amiga Regina. Seu dia seja abençoado, curtindo de Santa Maria. Lá em Santa Maria. Lá em Santa Maria. Ah, tá em Santa Maria, abraços, bom dia, Regina. Também a Josiele Pins. Bom dia, Josinha, querida. Bom dia, Josi. Um abraço, querida Clemira. Ah, eu abraço pra ti, é um carinho muito grande por essa pessoa. Eu tenho grande carinho pela Josi, que é mãe da Alice, da Licinha, que é cantora, e mãe da Gabi também, que é cantora, esposa do Alex e cunhada do Lucas, que tá fazendo esse grande sucesso aí, esse grande empreendedor. A Nilza Dutra Pins, bom dia, Clemira. A mãe, a mãe do Alex, bom dia, bom dia, Nilza, querida. Obrigada pela companhia tão especial. Te acompanhando pela live. Tem mais aqui, Zeli Mota Ortiz. Mãe do Lucas também, né, a Nilza. Ah, sim. Que honra, né, mãe? Que legal. Zeli Mota Ortiz, bom dia, amiga querida. Bom dia, bom dia, Zeli, né? Zeli Mota. Bom dia, Zeli, obrigada pelo teu carinho, tá, querida? A Regina tá deixando aqui o bom dia pra mim também, muito obrigado. Bom dia pra ti aí, minha amiga. Bom dia. Quem mais aqui, a Nilza retornou, tá assistindo o programa. Então, o pessoal pode ir comentando aqui na live, no Facebook, página da Rádio Cultura, a live Talentos e Canções, hein, pessoal, pode deixar comentário, também pode participar pelo nosso WhatsApp. Com certeza, aí o espaço é aberto, você manda e não pede, né, Lucas? 3252, 1144. Temos aqui a Eni Shug, também tá chegando com a participação. Bom dia, Eni. Desculpa não ouvir. Eni Shug. Eni? Eni Shug. Eli. Eni. Ni com N. Ah, N, ah, N, desculpa, bom dia, Eni. Eni. Bom dia. E os demais que vão participando, vamos deixando aqui o bom dia, seu Olindor Mesquita, também há pouco estava conversando com ele. Ó, eu estava sentindo falta da presença, da participação do seu Olindor, bom dia, meu amiguinho. Seu Olindor. Tudo bem, meu querido amigo de tantos anos. Seu Olindor é fiel ao Talentos e Canções. Ah, fielíssimo. E ele comentando que chegou tarde, chegou na madrugada, ele estava num aniversário. E aí tocou, seu Olindor? Fez música? Cantou ao vivo? Acho que estava só curtindo mesmo, era só convidado para prestigiar o aniversário. E tinha bolo, seu Olindor, eu adoro bolo. Estava boa a festa. O Olindor já está aí aguardando, é um corre-corre hoje. Ô, bom dia, meu querido, bem-vindo. Ele já está lá na antessala, já de violão, já vou te passar aqui, tá? Só vamos rodar mais duas músicas que são solicitações, tá? E já te chamo aqui, tá, meu amigo? Tá bem? Então já vamos com música, Climira. Vamos com música, então. Vamos com música. Olha aí, mais uma vez, um abraço, meus parabéns a esse grande talento, né? Esse grande talento, destaque aí na área da tecnologia, né? O irmão do Alex, que é o Lucas Pins. E ele, né, a gente conversou em off, e ele prefere um espaço maior. Então nós vamos dar um jeito de conseguir um espaço maior para o Lucas, tá bem? Para o Lucas, para fazer as suas colocações aqui em Talentos Canções, ou em um outro programa que eu estou conversando aqui com os colegas, tá bem? Olha aí, pontualmente, 9 horas da manhã, Trazendo, então, mais duas canções. Atendendo as solicitações, o nosso saudoso Teixeirinha, não é, Lucas? Eterna Paixão. E após, e após, vamos trazer com o Gildo de Freitas, o nosso saudoso Gildo de Freitas, Trança de China, isso aí, né? Atendendo as solicitações. Vamos trazer, voltaremos já, já. Com as emoções, através da música ao vivo, em Talentos Canções. Mais uma vez eu encontrei contigo Mais uma tarde de felicidade Mais eu compreendo o quanto te amo Longe de ti, morro de saudade Dois corações que suspira e chora Vive oprimido na interna paixão Por nossos lábios coladinhos O nosso amor é fruto proibido Vamos pecando pela vida inteira Se não podemos viver separados Para o amor não existe fronteira Hoje o teu beijo me fez tanto bem Onde anteonde sempre bem me faz E amanhã sempre quero o teu beijo O teu amor eu tenho e quero mais Se amanhã alguém nos descobri Talvez de mágoa queira a minha vida Mas se esse alguém compreender o amor Nos deixa livre vivendo, querida Aí terei teu beijo eternamente Os teus carinhos, todo o teu amor Terás de mim também o que desejas Morre pra sempre a nossa triste dor Clenira está apresentando na cultura A primeira parte de talentos e canções Com o melhor da música do Rio Grande do Sul É coisa triste e gaúcha da amiga Quando se deixa um amor pra trás Se dá uma volta pelo pago alheio Quando se volta não se encontra mais Eu digo isso é porque aconteceu Deixei uma China dentro do ranchinho E a malvada se aborreceu Cê foi embora e me deixou sozinho Mas ela soube da minha chegada Voltou no rancho pra pedir perdão Eu disse a ela você está perdoada Mas pra viver junto comigo não Saltei na China puxei da prateada Eu dei-lhe um talho que a torelha trança Mandei fazer uma rede trançada E é só que eu tenho dela por lembrança Eu disse a ela você vai embora Já que por mim você foi tosada De meia volta e sai a campo fora Que China falsa não me vale nada Eu disse a ela você vai embora Já que por mim você foi tosada De meia volta e sai a campo fora Que China falsa não me vale nada Sintonize mil e trinta quilômetros Cultura a rádio da região sul Para você que está pensando em construir ou reformar Nós temos uma dica Vem até a reveste pisos e acabamentos Porque aqui você vai encontrar excelentes produtos com ótimos preços Possuímos uma variada linha de pisos classe A Em porcelanatos, cerâmicos, vinílicos, flutuantes Além de outros acabamentos para deixar a sua obra ainda mais bela Os produtos são de alta qualidade e garantimos agilidade na entrega Na reveste é assim Comprou, levou Venha logo fazer o seu orçamento sem custo Aceitamos diversos cartões de crédito E temos convênio com o SINCA Reveste pisos e acabamentos Na rua Teófilo Conrado de Matos, cento e trinta e seis Telefone três dois cinco dois trinta e cinco treze E WhatsApp nove oito quatro vinte e seis setenta e quatro setenta e sete Atenção! Você não pode comer nada que tudo te faz mal Chegou em Canguçu Na farmácia farmaclínica Figanstim ou Elixir do Colono Auxilia no combate a má digestão Gordura no fígado Azia Ressaca alcoólica Boca amarga E é um poderoso aliado para combater a intoxicação Para quem faz manuseios com fumo Venenos agrícolas e agrotóxicos em geral Figanstim ou Elixir do Colono Você encontra na farmácia farmaclínica em Canguçu Chegou o mês para você adicionar ofertas a gosto Confira! Copo térmico com tampa quatrocentos e setenta e três ml Stanley De duzentos e vinte e nove e noventa por apenas cento e setenta e seis e setenta Ou em seis vezes sem juros Aparador de pelos da Pimewall por apenas vinte e nove e noventa vista Compre na loja ou no site lojasdafubra.com.br Afubra, sempre com você Afubra! Cultura Cultura Macro Atacado Crolof, informa a hora certa Nove horas e oito minutos As melhores ofertas para o fim de semana estão no Crolof Arroz Blue Chef, cinco quilos, quinze e noventa e nove Massa de Ana, quinhentos gramas, dois e trinta e cinco Mistura Láctea Cremor, trecentos e noventa e cinco gramas, dois e noventa e oito Papel higiênico Sirius com doze, sete e noventa e nove Linguiça mais frango, setecentos gramas, sete e noventa e nove Vazio Zimmer, quilo, trinta e dois e noventa e nove Pepsi, dois litros e meio, cinco e noventa e oito Proibida Latão, dois e cinquenta e nove Biba com moderação Crolof, sempre fazendo parte da sua vida A clínica Dutri Peders possui ultrassonografia, também conhecida como ecografia É um exame que não emite radiação e por isso é recomendável para gestantes e crianças É um método versátil, prático, sem efeitos colaterais e permite diagnóstico instantâneo Através de imagens nítidas e detalhadas Assim, esse exame pode ser recomendado para Investigar a dor abdominal ou nas costas Diagnosticar a gravidez Diagnosticar doenças do útero, trompas e ovários Diagnosticar problemas na próstata Visualizar as estruturas dos músculos, articulações e tendões E para visualizar qualquer outra estrutura do corpo humano Clínica Dutri Peders, rua Professor André Puente, duzentos e vinte e cinco Telefone Watts nove nove sete zero quatro meia oito meia oito e trinta e um noventa e seis zero zero dezesseis Está chegando a hora de economizar De vinte e dois a vinte e sete de agosto Temos o descontão por menos Com os melhores preços em moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho e muito mais Compre produtos de qualidade com até cinquenta por cento de desconto E ainda parcele suas compras em até dez vezes fixas no cartão por menos Aproveite essa oportunidade O descontão por menos é por tempo limitado Venha conferir as promoções imperdíveis que preparamos para você E aproveite para renovar seu guarda-roupa e sua casa no descontão por menos Fim de semana de ofertas no mercado e feira Eilingue Pernil Suíno Quilo, dez e noventa e nove Costela em tiras montana, dezenove e noventa e nove o quilo Costela janela de res, oferta especial Costela em tiras pampeira, vinte e treze e noventa e nove o quilo Chuleta suína o quilo, doze e noventa e nove Batata inglesa rosa o quilo, quatro e sessenta e nove Tomate rasteiro o quilo, quatro e noventa e nove Cebola o quilo, treze e noventa e nove Cerveja quatro sete três ml Izebão, treze e noventa e nove Guaranacha Rua Dois Litros, treze e noventa e nove Coca-Cola Dois Litros, seis e noventa e nove Cerveja quatro sete três ml Brama, quatro e trinta e nove Ofertas válidas até sábado, dia dezenove de agosto Mercado e Feira Eilingue, na rua Júlio de Castilhos, mil trezentos e setenta e nove Centro, telefone três dois cinco dois quatorze doze e WhatsApp nove oito quatro quinze zero quatro trinta e oito Ligada em você Contura Dei um golpe na guaiaca num tirão a queima-bucha e fui lá em Piratini comprar uma pinça-gaúcha Mas que estampa, Demagual? Onde vai com essas encílias? É em nove horas, nove horas, nove horas, doze minutos e meio é cultura em você e a partir de agora, né? A partir de agora, as emoções da música ao vivo em talentos e canções. Recebendo com muita alegria para o Bom Dia, eu tenho muitos comerciais ainda pra fazer, mas já quero dar o Bom Dia pra ele E com muita alegria, este talentoso rapaz, menino, posso dizer assim, né? Que se comparando com a minha idade, eu acho que ele é um jovem, um menino Bom dia, Guilherme Mota, bem-vindo a Talentos e Canções, muita alegria te receber Bom dia, bom dia, bom dia Clenira, bom dia ouvintes, bom dia pessoal ligado na live da Rádio Cultura Prazer enorme estar aqui com vocês hoje, fico muito honrado com o teu convite Muito feliz de poder fazer parte aí do Talentos e Canções Espero que todo mundo aí curta essa manhã com a gente, aí se divirta e goste aí das músicas E fique ligadinho na cultura Mas com certeza, Guilherme, tu é um talento, né? Um grande talento que tem uma... Realmente, ele é um cantor muito eclético que canta de tudo, né? E tu toca muito barzinhos, né Guilherme? Sim, 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 hoje eu tenho trabalhado bastante, já faz uns dois anos e meio que eu tenho trabalhado Esse projeto Voz e Violão e tenho feito bastante barzinhos, festas particulares Formaturas, casamentos, recepções, isso aí tudo tenho abarcado aí dentro desse projeto Pois é, o dia que eu tive a honra até de fazer parte do... Tu te lembra, né? De ser jurada ali no Morado da Sigueira, do Senhorita, município Tu estavas lá e realmente é muito bonita a tua apresentação Como eu disse, um cantor muito eclético que toca da MPB, a música internacional, ao gauchismo Então, tu realmente, nesta área, tu é um grande destaque, viu Guilherme? E tenho muita honra em te trazer hoje aqui E eu que fico muito feliz e agradeço de coração mesmo Muito obrigado pelo convite aí, por me dispor esse espaço aí também da rádio Que a gente sabe o quanto é importante aí pro músico estar na rádio e estar participando dos programas Então, eu fico muito feliz aí de me dispor esse espaço pra estar junto contigo nessa manhã aqui na cultura Muito bem-vindo a Talentos Canções Talentos Canções já diz, talentos e canções, né? E Guilherme, o teu trabalho também se estende Não, isso não se limita só a Canguçu, né? Tu vai em outras cidades também te apresentar, né? Sim, sim, sim Tenho trabalhado agora Tenho trabalhado com Caçapava, Camacuã Tenho trabalhado com Morredondo, aqui nossos vizinhos Pelotas, Canguçu, Piratini Tenho tocado pela região, aqui pela volta Onde me chamam, eu tô indo E sempre os barzinhos, né? Animando as noites Sim, barzinhos, festas particulares As nights Fazendo sempre, sempre muita alegria aí Levando muita alegria pro pessoal aí, graças a Deus E o que mais te solicitam nesses locais, nesses lugares aí? Qual é o gênero musical mais solicitado, mais pedido? Olha, Cleenira, assim, como eu posso te dizer Eu não consigo te dizer um estilo específico Porque eu trabalho, principalmente nas festas particulares Com um repertório personalizado É assim, é feito pro evento da pessoa Então, geralmente, o pessoal chega e me diz Olha, Guilherme, a minha turma aqui gosta mais de sertanejo e pagode Tu faz? Faço A minha turma aqui gosta mais de música gaúcha Tu faz? Faço A minha turma gosta de música internacional Anos 80, anos 90 Tu faz? Faço Faço Isso aí tudo a gente vai conversando Assim, aí acaba que fica Cada evento tem o seu charme, digamos assim Sim, sim, claro E o seu pedido, as suas solicitações As suas solicitações específicas Mas aí tá E o que mais te pedem? Geralmente Porque a noite Nos barzinhos, geralmente é Raul Que tem que tocar, né? E, geralmente, o pessoal pede também baitaca O pessoal pede música gaúcha O pessoal gosta bastante Mas, ultimamente, tem sido mais Tik Tok Tik Tok Tik Tok Sertanejo Ana Castela Porque a noite, né? A boiadeira, isso aí É uma febre Essa boiadeira virou uma febre É um 5 e 1 É, esperem bastante Bastante mesmo Mas, então, tá, querido Vai te preparando aí Enquanto isso, eu vou falar, né? Falando em 5 e 1 Um da loja Elefante Colorido Que tem, realmente, variedade Variedade, né? Em presentes pro seu filho, pra sua filha Pro seu afilhado, pra sua filhada É, realmente, loja Elefante Colorido Situada na Avenida 20 de Setembro Número 468 Trabalhando com toda a linha do bebê recém-nascido Até o tamanho 16 Tem também saídas de maternidade Conjuntos dos mais sofisticados Até os mais simples Brinquedos Brinquedos diversificados De todos os valores, né? Do mais simples ao mais sofisticado Se você precisar Também, a loja Elefante Colorido Trabalha com a linha do Galzerano Como cadeiras de carros, né? Cadeiras de carro Assentos para carro Cadeirinhas de papá Isso mesmo Cercadinhos Andadores Carrinhos de bebê E vai conferir também Do Elefante Colorido Conferir os preços Que são muito acessíveis E tudo o que eles têm à venda Que é uma variedade enorme também Em camisas, camisetas Calças, abrigos Blusinhas femininas E também pijamas infantis Isso mesmo Pijamas infantis Masculinos e femininos Também diversidades Em meias infantis E juvenis Na loja Elefante Colorido Mais uma vez O endereço Situada na Avenida 20 de Setembro Número 468 Quero mandar um abraço Ligadas comigo lá Vandira Vandira Chelim Beijo, amigona A Tânia Abul Também ligada em Talentos e Canções E a Giulia Hornick Um grande abraço O meu carinho Essas amigonas Que estão lá na Avenida 20 de Setembro Ligadas em Talentos e Canções E daqui a pouquinho Curtindo a música ao vivo Eu quero falar também Mandar um abraço para Marisa e o Jane Proprietários da Móveis de Casa Móveis de Casa Você já sabe Com certeza O menor preço Lá você encontra Tudo para mobiliar a sua casa E também Móveis sob encomenda Móveis planejados Isso mesmo Fale com a Marisa E você vai Fazer um móvel Colocando No espaço Que você tem Na sua casa Você não tem um espaço maior Para um móvel maior A Marisa faz móveis Sob encomenda Móveis lindíssimos De muito bom gosto E lá na Móveis de Casa Você vai encontrar Colchões Cadeiras de praia Poltronas Sofás Lindíssimos Estofados Lindíssimos Eletrodomésticos Desde o secador de cabelo Até o liquidificador Né Lucas Panelas de pressão Conjuntos de panelas E chaleiras decoradas O que você precisar E preferir Você vai encontrar Na Móveis de Casa Que é com certeza O menor preço Olha aí Nove horas e vinte minutos Guilherme O que que vamos ouvir Em Talentos e Canções O que que eu pensei Agora Clenira Assim Pra gente fazer Nesse momento Aqui nessa manhã Já vamos começar Com uma gaúcha Que é muito mais Do que uma música É uma poesia Vamos fazer uma música Mais ou menos assim Então simbora Um hino ao Rio Grande Vamos lá Nove horas e vinte minutos Milonga abaixo de mão o tempo Essa é a hino Coisa esquisita A gadaria toda Penando a dor do mango Com focinho na água O campo alagado Nos obriga a rezar No ofício de quem leva Pra enlutar as mágoas Olhar triste do gado Atravessando o rio A baba dos cansados Afogando a volta E amanhã de quem berra Num capão de mato E o brado de quem cerca Repontando a tropa Agarra e amigo Talando mal e mal O que a razão quiser Amada Meteu saudade Me fala que a égua tá prenhá Que o corpo tá gordo Que o baião tá solto E que toda cuscada Lá em casa Lá em casa comeu Amada Me deu saudade Me fala que a égua tá prenhá Que o corpo tá gordo Que o baião tá solto E que toda cuscada Lá em casa Comeu Amada Oh, que legal Um jeito diferente De interpretar José Cláudio Machado Isso aí, né, Guilherme? Do meu jeito Do teu jeito Do teu jeito Isso mesmo Eu digo que eu tenho Em algumas músicas Vocês vão perceber Que eu tenho As peculiaridades Que eu faço Uma interpretação Meio diferente Que foi da maneira Que eu tirei Que eu senti a música E eu vou fazendo É isso aí Conforme vem Criatividade A toda prova, né? Olha aí Nove horas, vinte e quatro minutos e meio Nove horas, vinte e quatro minutos e meio Sábado que vem Também estamos aguardando Mais um talento aqui Da nossa terra Um grande talento Eu tenho grande admiração Pelo trabalho dele É Pelo talento dele É um grande violonista E se transformou também Em um grande cantor Que é o Andriego Garcia Von Leier Uma fera aí De canção Uma fera, né? Estamos aguardando ele Pra sábado que vem E de repente Eu vou conversar com ele Tem uma cantora Que tá querendo, né? Fazer um costado Ele já mais ou menos Imagina quem é, né? Já vou conversar com ele Depois Pra ver se é possível Essa cantora vir Então Sábado que vem Mais música ao vivo Em talentos e canções Guilherme Vamos lá, meu querido Vamos, né? Aproveitar ao máximo A tua presença A tua disponibilidade Aqui em talentos e canções O que é que vamos ouvir agora? Olha, Clenira Acho que agora A gente tem que fazer Aproveitar que a gente fez Uma gaúcha E pra mostrar A diversidade do repertório Vamos agradar É a turma mais nova, então Vamos fazer uma da Ana Castela Vamos fazer o nosso quadro Da Ana Castela, então Pra todos Vamos, a Ana Castela Fazendo um grande bombando Tá fazendo sucesso, né? Não adianta Um grande sucesso Lucas passa depois Os recados Tem mais recados Daqui a pouquinho Lucas com mais recados Em talentos e canções Todo mundo tem um amor Quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Sem imagina o resto E a saudade que toma Que toma Que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Iaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Olha aí, lembrou os barzinhos, né? Tem que relembrar, não adianta Eu imaginei uma cervejinha, uma dança E o Guilherme animando a festa, né Guilherme? Isso aí Olha, eu quero mandar um abraço, meu carinho ligado em Talentos e Canções É uma pessoa muito querida, muito simpática Que é a Letícia e o seu irmão Arthur ali da Feirinha da Sinaleira Letícia, beijo no coração, minha querida Obrigada pela companhia Todas as manhãs e sábados Há muito tempo que a Letícia se liga em Talentos e Canções, né? Letícia, eu quero agradecer a tua preferência, a tua audiência, tá? Querida, Letícia e também o seu irmão Arthur da Feirinha da Sinaleira Mandar um abraço também, meu carinho, pra Josi A Josi, já mandei pra Josi Pins, vou mandar de novo, minha querida Josi Pins Querida amiga, né? Que contribui tanto com Talentos e Canções Através da apresentação das suas filhas lindas, talentosas A Gabi e também a Alicinha, a Alice E o Alex, também seu esposo, que é um grande violonista Um grande professor da Home Studio Espaço da Música Mas eu quero mandar um abraço também pra Josi Que é filha do Adão Silva Que me ouve e diz que não perde Talentos e Canções A Josi Silva Que é filha da Mairene, do Adão Silva Irmã do Alex Silva Esse grande cantor que já esteve aqui também E vai vir, eu estou convidando Ele vai vir fazer um especial também em Talentos e Canções O Alex Silveira da Silva E a Josi é irmã, é mana E me honra com a sua audiência Josi, beijo amada Muito obrigada pela tua companhia, pela tua audiência Toda a programação ao vivo pra ti E daqui a pouquinho também, mais tarde Eu vou ter 15 minutos, vou pedir licença Porque tem umas solicitações Uns 15 minutos pra encerrar Talentos e Canções Com as solicitações de outras canções Mas todo espaço agora Até as 10 horas Pro nosso Guilherme Depois das 10, às 10 e 15 Algumas solicitações vão ser atendidas Então com algumas músicas rodadas Obrigada, viu Josi Também a Jandira, ligada em Talentos e Canções Um grande abraço Obrigada pela audiência Um beijo no coração, minha amiga E eu antes do Alex, né Aliás, do Guilherme Meu querido Guilherme Cantar Eu falei Alex, agora misturei Antes do Guilherme cantar Eu vou falar também de um grande dentista Você precisa de um... Dor de dente, nada pior que isso, né Guilherme? Meu Deus do céu Horrível, horrível Quem é que consegue fazer alguma coisa com dor de dente? Ninguém, né? E você está com dor de dente Você quer ou deixar os seus dentes lindos, branquinhos Bonitos, maravilhosos Quer colocar uma prótese Está precisando de uma prótese nova Você tem agora um grande dentista ali Acima do restaurante Burro Que é o doutor Ricardo Blanck Atendendo a todas as quintas-feiras Com restaurações Próteses dentárias Também extrações Tratamento de canal Limpeza dentária Olha aí O doutor Ricardo Blanck É cirurgião dentista Com atendimento humanizado Diferenciado Com vasta experiência No ramo da odontologia Há mais de 20 anos Trabalhando aqui no posto de saúde Isso mesmo O doutor Ricardo Blanck Miranda É atendimento Nas quintas-feiras Das 9h40 Até as 17h Mais uma vez Das 9h40 Até as 17h Ali acima do restaurante Burro Rua Júlio de Castilhos 989 Sala 204 Sala 204 Acima ali do restaurante Burro É telefone E o WhatsApp Ligue para o WhatsApp dele 984 07 6867 984 07 6867 Doutor Ricardo Blanck Mais uma vez O horário de atendimento Acima do restaurante Burro Sala 204 Das 9h40 Até as 17h Lucas Pode passar os recados Por favor Vamos com mais recados Então, Clenira Primeiramente Bom dia O nosso talento Abrilhantando Amanhã de sábado Bom dia Guilherme Mota Bom dia Lucas Várias participações Aqui pessoal E nós estamos aqui Muita água Porque a garganta Minha mesmo Está deixando a desejar Hoje Fala Luquins Tem que ser Eu também estou com a minha Garrafinha d'água aqui Também sempre Hidratando Seu Olindor Mesquita Retornou a ligação Para dizer que está encantado Com a apresentação Do Guilherme Te parabenizando Guilherme Um abraço aí Para o seu Olindor Um abração Obrigado Seu Olindor Diz que cantou muito ontem Inclusive ele até ficou rouco De tanto cantar e tocar Ele levou a gaita E o pandeiro E fez muita festa Lá no aniversário Pois é Seu Olindor Só está faltando Talento de canções Por enquanto Eu só ouço falar Seu Olindor Cantou no Cael Seu Olindor Cantou no aniversário Seu Olindor Seu Olindor Vamos ter Ó seu Olindor Eu acho E eu acho Que eu vou ter que puxar As orenhas de alguém Uma intimação Seu Olindor Mas ele vai vir Está esperando o verão Diz que no verão Ele vai vir sim Não, ele vai a noite Cantar nas festas Ele vem no canhão A noite está esperando o verão Para vir dar a lenda Eu acho que o senhor Está me enrolando Está fugindo do frio Ele disse que o meu programa É de Que não vai vir Porque Às vezes se sente bem Mas seu Olindor Vamos ter que conversar De pertinho Então seu Olindor Numa dessa ele vem sim Meu ouvinte de tantos e tantos anos Meu querido amigo Amado amigo Seu Olindor Mesquita A Nara Beatriz Também do Passo do Lourenço Está participando Bom dia Nara Abraços, abraços Obrigada Vamos com mais mensagens Aqui no nosso WhatsApp É o final 5512 Bom dia Bom dia também O final 6776 Pessoal que está participando A Maria da Cuxilha dos Campos Também na sintonia Desejando um bom dia Abraços Maria Obrigada O Marquinhos na Estrada da Pedreira Marquinhos abraços Abraços Marquinhos O Marquinhos a Débora e o Israel Lá na Estrada da Pedreira Marquinhos a Débora e o Israel Abraços Isso E esses final aí Eu não tenho como mandar abraços Para final né Eu tenho que saber Quem é que está mandando Essas mensagens Pedir para o pessoal aí Que a gente não tem agendado Final tal 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 Fica difícil né Nomezinho Nomezinho Pedir para o gentileza Que envia aqui o nome A localidade se possível Que aí fica mais fácil né Isso Isso mesmo queridos Obrigada viu Alguns contatos A gente ainda não tem agendado Aqui no No Whats da Rádio Vamos agora Com a live Aqui no Facebook Também mais comentários chegando Pessoal que está comentando Vamos aqui por ordem então O Guido Elizabeth Bom dia Estamos na escuta aqui No Ares Alegre Olha só Bom dia Guido Elizabeth No Ares Alegre Esse Ares Alegre Alegre mesmo Ou é só nome hein O Joel Lopes Eslabão Bom dia Bom dia Joel Bom dia Olha só Guilherme Quem também está te acompanhando aqui Professor Ivani Radtke Bom dia queridos Guilherme Clenira Sucesso sempre para vocês Abração Bom dia Ivani Que querida professora Um abraço Um beijo no coração Minha sogra amada Olha aí Olha a sogra professora Eu ia mandar um Eu ia reservar agora Depois quando tu me passasse a palavra Para mandar uns alôs Porque eu também tenho alguns alôs Para mandar Muito importantes Mas pode Posso mandar agora já Claro Claro Fica à vontade Então já vou mandar um alô Para minha sogra Para Ivani que está ouvindo Mandar um alô para minha mãe Para minha avó Que também está na escuta Diz o nome da mãe da avó A Simone Mota E a Dona Olíria Que estão aí na escuta também Ruante mandou um abraço Teu sobrinho Mandei no grupo aqui Ruã Ah é Ruã Só através Através do Guilherme Vem me dar um abraço Pessoalmente O sobrinho desnaturado Que não vem me visitar nunca Olha aí Ruã Vamos lá Abraço viu Ruã Eu sou que nem a tua mãe Eu falo a verdade Não mando dizer Viu só E queria mandar um abraço Mais do que especial Um beijo enorme E tudo o que há de melhor Desse mundo Para minha amada Excelentíssima namorada Esposa Eu já ia te cobrar Que fez aniversário ontem Olha aí Parabéns meu amor Que Deus te abençoe sempre Que lindo Obrigado por fazer Por me permitir Estar junto contigo Nessa caminhada da vida Olha aí Que bonito Te desejo só as melhores coisas E hoje De tarde a gente tem Uma comemoração Para estar mais uma vez juntos Como é que se chama a esposa? A Karen A Karen E aí teve bolo? Karen Vai ter Vai ter Vai sobrar um pedacinho Aqui para apresentador Apresentador é louco Vou trazer um pedacinho De bolo para a primeira Cara de pau né? Um beijo meu amor Feliz aniversário E essa é a mensagem Que eu tenho para te deixar Parabéns viu Karen Parabéns querida Muitos anos de vida Que bom O teu presente É esse rico menino O Guilherme Mota Viu? Esse talentoso rapaz É um grande presente Para a tua vida Com certeza Viu Karen Olha aí Olha que eu conheço A Cleinira que está falando E olha A Cleinira fala Porque a Cleinira conhece A Cleinira tem uma Olha tem uma sensibilidade Modéstia a parte né? Olha Eu tenho uma sensibilidade De conhecer Eu olho no rosto No olhar da pessoa Já sei se é bom Se não é bom E esse menino é bom Não é só bom cantor É boa pessoa Bom ser humano também Olha aí Ah Ganhou o dia Fico misonjeado Com essas palavras Vou receber o pedaço de bolo Não ganhei Vou ganhar o pedaço de bolo Não vai ganhar o pedacinho De bolo vai ter Eu quero mandar um abraço também Para minha amiga Aramis Ela é orientadora ali da ETEC Mãe da Isabela Que é um grande talento Que veio cantar sábado passado Fez um sucessasso aqui Olha Uma grande cantora Maravilhosa a Isabela Beijo minha querida Aramis Ronaldo pai E Aramis Mãe da Isabela Um grande beijo no coração Também abraço Para a Betina Minha amigona Que é diretora da ETEC Já que tu falou na professora É tua mãe Eu quero falar também na Betina Um grande abraço Meu carinho Meu abraço Obrigada pela audiência Por essa sintonia tão especial Esta companhia tão especial Dessas meninas A Aramis É a que trabalha e atua É a que trabalha e atua agora Está clinicando aqui na clínica Doutra Patrícia Doutra Patrícia Um beijo O professor Mauro Domingues Guilherme Completou o Mauro É verdade Me falou que o Luizinho Que era um grande talento E aí eu sempre acata de talentos Era o Guilherme Que hoje está aqui E fazia todo o sucesso Agradeço muito ao Mauro Por apreciar o meu trabalho Também E muito legal Obrigado mesmo Mauro Tamo junto E só gratidão Só tenho a te agradecer Elisi Vink Também Bom dia Clenira e Lucas Obrigada sempre pela companhia Tá querida Abençoado sábado pra vocês Na Favila A Elisi Janete Basílio Bom dia Bom dia Janete Abraço Janete Janete também é Mandar um abraço também Pro meu sogro Xuxa A Janete é a esposa do meu sogro Xuxa E aí mandar um abraço Olha o Xuxa O Xuxa O Xuxa mesmo Aquele que foi candidato O próprio Xuxa Que viajou Me fez rir o caminho inteiro Uma vez que eu fui Pré-candidato Olha bem Fui pré-candidato A vereadora E o Xuxa Também era pré-candidato A vereadora Eu acho que eu e o Xuxa Acabamos desistindo É o próprio Xuxa Nós só ficamos no pré Não é o Xuxa Abraço Ele fez a gente rir O caminho inteiro Nós fomos numa viagem A Porto Alegre Foi muito Muito legal Aquela viagem Nunca mais esqueci Viu o Xuxa E uma das contribuições Foi do Xuxa Contando história O caminho inteiro Também a participação Da Simone Mota Simone Bom dia Olha só Oi mamãe Bom dia Bom dia Simone A família está em peso Bem vinda A Simone comentou o seguinte Abraço para todos os apresentadores E um especial ao Guilherme Da vovó E meu mamãe Simone Mota Muito orgulho Olha aí a vovó Estou vendo a escuta Que coisa linda A família inteira Um abraço Um beijo Que lindo E isso que dizem Que santo de casa Não faz milagre Sônia Domingues Bom dia Está ótimo o programa Um abraço Clenira Lucas Bom dia Sônia Obrigada E para o violeiro Como aqui o Davi Casarim Bom dia Bom dia E a Tati Pureza Que está encarregada Destas apresentações artísticas Ali no circuito Dandô E eu vou fazer o possível Para comparecer mais uma vez Ali no hotel Em Canguçu A partir das 19 horas Sábado que vem Dia 26 Que legal Muito sucesso É o evento dos amigos Guilherme Contigo Guilherme Vamos lá Guilherme Faltam 20 minutos Para as 10 horas da manhã Posso passar a minha agenda Aqui Claro Com certeza Pode passar Avisar a turma Que hoje a noite Eu vou estar na Sopro Cervejaria Aqui no Na principal Aqui em Canguçu Na General Osório Na General Osório Fugiu o nome Quem não fez sua reserva Ainda faça sua reserva Hoje para a gente curtir Uma noite muito especial Na Sopro Cervejaria Tem um evento particular Antes também Amanhã tem um evento Lá fora Na Solidez Do meu amigo querido Marcio Scheinemann Um abraço para a gurizada Solidez é no primeiro? É Primeiro distrito Sim Então tá Esperamos Não tem nada Mas acho que é Primeiro distrito Não é segundo É primeiro Na Solidez Uma festa com eles Lá Olha aí Um abraço a todos E mandar um abraço enorme E muito especial A todos os meus contratantes A todo mundo aí Que já contratou meu trabalho Que já confiou no meu trabalho Que já me deixou aí Fazer parte do evento Deles Fico muito feliz E agradeço A todos os contratantes E vou fazer uma Uma internacional Então né Cleinira Vamos lá Que tu gostaria de ouvir Eu tenho trabalhado bastante Repertório anos 80 Também Anos 80 Anos 90 E essa aqui Eu acho que Marcou bastante Assim E é uma música Que o pessoal Na hora que tocava Usava para Para as cantadas Para o momento Flirt da noite Ah Gostei do flirt Quanto tempo eu não ouvia O momento da cantada O momento de conquistar O momento da conquista Oh que chique Que show Vamos Vamos E aí Se apaixonava na hora Né Olha o lado E aí 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 To build a world between us We know they won't win Now I'm tall in my car There's a hole in the roof My possessors are causing my suspicions But there's no proof In the paper today Tell the world's always But you're turning right over the TV page And now, and now Don't dream this over And now, and now When the world comes in They come, they come To build a world between us We know they won't win And now, and now And now, and now Gosta muito desse estilo de música And now, and now And now, and now And now, and now And now, and now Something about my home Elton Joe I never mouth to do the things to know you Oh no Nikita, I need you so Oh Nikita, is the other side Of any given line of time Continent to soldiers in the room Oh no Nikita, I never know Porque show São bonitas essas músicas Bonitas e bem cantadas Como tu interpreta bem essas canções Também internacionais Muito obrigado, Clenina Olha, eu não tinha ouvido tu interpretando canções internacionais Fiquei fã Tô fã Sério mesmo Obrigado, Clenina Com a segunda noite Anos 80 e anos 90 No República 88 Ali do meu amigo Leandro No Morro Redondo ali Oh, é muito lindo A gente tá com uma parceria aí Fazendo umas festas Anos 80 e 90 Que horas vai começar? Que horas? A partir das 20 e 30 Das 20 e 30 No República 88 No Morro Redondo Segunda noite retrô Anos 80 e anos 90 Cai num sábado? Cai numa sexta-feira De repente eu vou convidar o meu marido Eu tô por visitar a minha prima Ela fez casa agora Tá morando, residindo Esperando a minha visita no Morro Quem sabe lá nós vamos lá Aparece, Clenina Eu e meu esposo, João Paulo E vamos lá Vou ficar muito feliz com a presença de vocês E aí unimos o útil ao agradável Com certeza Visito a Wanda O Cardoso, né Lá no Morro E já assisto o Guilherme Mota Lá cantando no República Vou ficar muito feliz com a presença de vocês Aí pra fazer uma noite Anos 80 e 90 Bem legal Ai, eu adoro A gente já fez uma e foi sucesso Graças a Deus Foi bem legal, pessoal Imagina Curtiu bastante Rolou RPM Rolou Elton John E aí Até Tanto Raul Rolou de tudo Rolou pagode Samba 90 também Marrom Bombom Ah, eu quero te ouvir tocando Um pagode aqui também Olha aí Faltando 12 minutos Para as horas da manhã Eu quero dizer assim No ar agora Em bom tom Que está confirmadíssima A presença de Andriego Von Leier Sábado que vem Aqui em Talentos e Canções Confirmadíssima, né Então aguardando A presença de Andriego Garcia Von Leier Esse grande talento Violonista e cantor Aqui em Talentos e Canções Sábado próximo Confirmado Joia E o Andriego Monstro aí da nossa terra Violonista de mão cheia Um abraço aí É verdade É verdade Participando de diversos festivais Sempre nativa E é um grande empresário também Mas a música está no sangue dele Está na alma E ele jamais vai deixar aqui Deixa para ver Puxa as orelhas A gente joga para outros lados Mas a música não sai da gente Eu também estou Acho que pouca gente sabe A maioria talvez não saiba Mas estou quase formando em psicologia É mesmo? É, daqui a pouco a gente Vai ter um músico psicólogo Aí tu vai cantar bastante Para os teus pacientes Imagina Tu vai convencer os pacientes cantando Na música A tua terapia vai ser musicoterapia De psicólogo Podemos Podemos jogar com essas armas Pode jogar com essas armas Musicalização, musicoterapia Gosto bastante da área do Transformo de espectro autista também Olha aí, que coisa linda Tenho procurado me especializar E trabalhar nessa área Que lindo E acredito que vai ser bem legal Vai ser um grande profissional Mas a música não sai Nunca e nunca vai sair Como tu disseste Eu até também já tentei sair da música Mas a música não sai de mim A gente tem outros empreendimentos Tem outras Almeja outras coisas Mas quem tem no sangue Essa veia musical Assim, de gostar de música Não abandona Não adianta E nem deve abandonar também Porque a gente sabe Que a gente faz o que gosta O que traz felicidade O que traz sensibilidade O que traz alegria para a alma É muito importante Emoção para a alma A música é um movimento muito lindo Muito maravilhoso É verdade Sou muito grato a Deus Por ter me presenteado com esse dom Só agradeço a Deus Fico muito feliz E eu também Faço minhas suas palavras Olha, o telefone não para de tocar As participações não param de chegar Olha aí, Guilherme Vamos ouvir mais uma internacional Ou um pagode O que é que tu traz para nós? Pode ser um pagodinho então? Pode, vamos lá Você virou paixão Virou razão Virou prazer Me trouxe toda a ilusão Me convidando para viver Viver a sua vida Junto com a minha vida Numa história colorida Muito amor para fazer Eu fui me envolvendo Me entregando Sem sentir aos poucos Fui acreditando Nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito Fonte por extra E na explodir Adenalina Coisa igual eu nunca vi Era noite Era dia Era tudo maravilha A gente seguia a trilha Do amor e do prazer Lua cheia A noite clara Na garagem Ou na sala Sempre ouço a fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito Sei lá Derrador direito Solução do meu peito Perirando de emoção Agora vem me dizer Que é melhor eu te esquecer Que esse amor pra você Foi uma simples curtição Me diz o que é que eu faço Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bom pra insistir E o meu coração Quer você aqui Me diz, me diz, me diz O que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil E é bom pra insistir E o meu coração Quer você aqui Que lindo, que lindo Parabéns, Guilherme Sucesso do SPC aí Essa música Que lindo, lindo Canta super bem Tem rolado nos shows direto Essa música aí Ah, mas é demais, né? É demais Todo mundo conhece, né? São inesquecíveis Inesquecíveis Sempre pedidas, né? Sempre solicitadas Olha, eu quero mandar um abraço Pra Kathleen Pro Diego Também pro Michael Todo o pessoal lá da Lumiarte Que está ligado A Talento das Canções Sábado que vem Eu vou passar aí hoje Ou sexta-feira próxima Vou já pegar os bonés Que eu vou sortear Sábado que vem Lindos bonés da Lumiarte Em preto e azul Lindíssimos E eu vou sortear Sábado que vem Quem está lendo as canções Enquanto o Andriego Se apresenta, né? Olha a Lumiarte Com esquadrias de alumínio Vidro temperado Olha aí Vai construir Vai reformar A Lumiarte É o lugar Olha, estão lá ligados O Michael, o Diego Proprietários O Matheus, o Lucas Funcionários E a Kathleen também Que é filha do Diego Que é funcionária Uma rica De uma recepcionista, né? Que atende ali os pedidos Faz as solicitações, né? De pedidos Para encomendas de janelas De portas De alumínio De vidro temperado, né? Também box para sacadas Aliás, box sacadas, né? Em vidro temperado Também sacadas em gradil Tudo isso é feito ali Na Lumiarte Não esqueça Vai construir Ou reformar A Lumiarte É o lugar Telefone 999-33-2778 984-180200 984-33-2779 Ou 997-0286-15 A Lumiarte Avenida 20 de setembro 270 Em Canguçu Ah, Lucas Tem mais recado Minha nossa Está bombando Vamos lá, então Vamos lá Quem mais está participando? Bombando e muito Vários recados aqui Bom dia O Ventura Do Canguçu Velho Está participando Bom dia, Ventura Obrigada Está curtindo muito A apresentação Do Guilherme Mota Obrigada, Ventura E pede aí as próximas Para oferecer Para toda a família Beleza Deixa para mim Do Dona Enedina Na Sanga Funda Também na sintonia Enedina Bom dia Estava conversando Há pouco Com a tua grande amiga Inclusive ontem Ela te viu E te abanou A Dona Dilva Brown E o Somedouro Bom dia, Dilva É verdade, Dilva Abraços, beijos no coração Te vi dentro do carro Estava com o esposo Isso Também aqui Os meus pais Lá no Paraíso Terceiro A Jaqueline e o João Carlos A Jaquie, o João Carlos A Jaqueline Estão parabenizando o Guilherme Obrigado, pessoal Um abração Eu estou me convidando E tu me convida Tu que faz favor de me convidar Vem lá Nesse paraíso Lá no Terceiro Vamos lá Vamos lá Tu sabe onde fica Eu sei Eu já estive lá E amei É lindo o lugar Tomou saudades É muito bonito Tomou um cafezão Não quero comer um churrasco lá Eu quero um churrasco Tomou um cafezão Depois do churrasco Olha só Aí sim, né Mas é coisa demais Não O estômago não comporta Porque eu vou comer um churrasco Meio capão só para mim Viu, João Carlos Até aparece, né Que balaca, né, Lucas A balaca é grande Aquela carninha de porco fria Assim, depois com pãozinho Olha maior que a barriga Tem que se preparar bem a digestão Para saborear Aquela carninha de porco fria Depois no café Assim, com pão Para reforçar bem É muito pedido, né, Guilherme É pedido demais, né Pois é, amor Que show Olha só Mais participação também na live aqui Simara Viscov Bom dia, amiga Estou de limpeza Bom dia, Simara Querida, irmã da Vanja Minha grande amiga também, Simara Tá de limpeza Trabalhando na limpeza E ouvindo o Talento de Canções Bom dia Também o Michel Reisnaut Muito bom dia Bom dia, Michel Um abraço, Michel Abraço a Josinha também Beijo, bom dia Estava anunciando há pouco E ele se manifestou aqui O Talento Andriego Garcia Von Leier Show, disse ele Bom dia, meu amigo Te esperamos sábado que vem E acho que tem uma cantora Para fazer um acostado Um acostado para ti aí, viu Tu já sabe quem é, né Eu não vou anunciar ainda Mas vou confirmar com ela Ela está se propondo a vir Vamos ver Também na sintonia Acompanhando pela live Nosso colega Fonsequinha Curtindo as suas férias Lá em Santa Catarina Abraço, Fonseca Minha abandonona, Fonseca Arbaridade Bom dia, amigo Saudades Bom dia para ti Para tua esposa Um bom dia para vocês Obrigada pela audiência Tá, Fonsequinha Um abraço para toda a família lá Também a Jerusa Cardoso Bom dia Bom dia, Jerusa A Josiane Lopes Reisnaut Abraço, minha linda Olha aí, Josinha Cantora maravilhosa Querida Saudades Grande cantora Um abraço Não faz ideia Que baita cantora A esposa do Bichel Sim Nenel Vieira também Bom dia, Clemira Bom dia, Nenel Bem-vindo a Tadenas Canções Cantor também Vozeiraço Vem com o Andriego De repente sábado E Nenel O que tu acha? Também ele comentou aqui Bom dia, Guilherme Sucesso sempre Bom dia, amigo Véio Obrigado Marlene Vergara Na São Manuel Bom dia Bom dia, Marlene Obrigada pela audiência Tem mais algum Companhia tão especial A Elisivin Que também está participando aqui agora Pelo WhatsApp Coisa boa, né? Isso vai a mil Estar lendo as canções É mil e tantas Dois mil visualizações sempre Sabia? Coisa boa Nossa, o céu total Fico feliz de poder fazer parte Desse programa aqui com vocês É muita alegria Muita alegria Muita energia no ar Com certeza A Gladys e o João Paulo Retornam aqui a participação E a Marlene Da 21 de abril Também está na sintonia Marlene, abraços Abraços também Está ligada em talentos e canções Também a Clair Ali na rua Hipólito Gonçalves Bom dia, Clair Obrigada pela audiência O Hipólito Abraços Bom dia O Nilo Jacondino Duarte Bom dia, meu amigo querido Um abraço A Isa O Nenê Mota A Karina O Givanildo Bom dia Obrigada pela audiência Meus queridos amigos Também a Nicole Beijo no coração Bom dia Rosane É em peso É em peso Ali na minha rua Ouvindo talentos e canções Como eu disse Dizem que santo de casa Não faz milagre Mas quando santo é bem santo Ele faz milagre Né? Né Guilherme? Que nem tu aí Aí tem que fazer, né? Guilherme, vamos te ouvir Vamos te ouvir Vamos, vamos sim O pessoal ali pediu Para oferecer aí Para o pessoal de casa Vou fazer aqui então Uma que geralmente eu faço aí Nos barzinhos também Que eu aprendi na banda Pomer Brás É aí para toda a turma do interior Vou tentar fazer Essa aqui para você Simbora Óbvio E o Lucas continua pendurado Lá no telefone Na live, né Lucas? Não para Não te dou descanso Vamos lá no telefone? Pam, param Pam, 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 pam Pam, pararam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, pararam Pam, 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 pam Vico forte a cronha Vico da galo proia Cam, pum, pum, pam, 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 pam Committee na medalha Vico forte a gronha vico f guess Sanz Reconforta a Iva, Morca, Galo, Cleva Reconforta a Iva, Reconforta a Mela Irrai na China o Fela, Casona e Felas E com Fota Mela Tanta-ram, Tanta-ram Tanta-ram Param-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam E com Fota Cruia Um abraço aí pra toda a turma do interior, alô vozinha, Dona Líria Um abraço aí pra todos Cultura alemã, né? Cultura alemã Show de bola, muito, muito participei E muito fiz parte das festas aí no interior Com a Pomer Brás E agradeço, sou muito grato aí pela turma do interior Um abração a todos Um grande abraço então a todos os alemães Que coisa linda, né? Que bonito, que bonito E tu viu que eu fiz um vocalzinho bem bonito Sim, a Clenira sim, a segunda voz maravilhosa Será que saiu no ar? Às vezes o Lucas desliga o meu microfone aqui Olha aí Lucas, tu não boicota a Clenira Olha aí Ela fez a segunda voz aqui primorosa Eu faço uns vocais lindos, eu vou ouvir em casa Vou ver, ficou bonito Chego lá, não tem, não aparece a minha voz Não tem um fio de voz da Clenira Não, não é culpa dele É porque eu não avisei ele Agora eu vou avisar que deixe no ar pra mim Quando eu fizer essas assim Essas, como é que eu vou dizer, introduções Assim, né? Quando eu fizer Isso aí, que deixe, porque é só pra somar Eu não estrago não, eu só somo Ficou muito legal Quanto é convencimento, né Guilherme? Não, mas ficou muito legal Ficou muito legal Vamos lá, Guilherme Eu quero falar agora do Marco Antônio Flores Imóveis Olha aí, meu amigo Um grande abraço, querido amigo E o Marco Antônio, né? O Marco Antônio quer fazer um bom negócio no ramo imobiliário? Procure realmente um profissional que lhe dê segurança e agilidade Seriedade, realmente, profissionalismo Dedicação, Marco Antônio tem Marco Antônio Flores Imóveis Cresci, 32.318 Tem a venda Olha aí, vou Tem vários imóveis à venda Mas eu vou falar desse aqui Um pede comercial rendendo um aluguel Localizado no bairro Isabel Vende ou troca por campo Confira Também um apartamento em Pelotas No Fragata Com dois dormitórios Sala, cozinha, AVC Valor 165 mil reais apenas, gente Também um apartamento central térreo Com dois dormitórios Sala, cozinha, AVC Duas áreas de serviço cobertas Com policabornato Também teto em gesso Revestimento em gesso Rebaixamento em gesso Piso cerâmico E mais a garagem Por 320 mil O Marco Antônio Flores Imóveis Tem também à venda Um apartamento central Com acabamento de ótima qualidade Para quem procura conforto e segurança Três dormitórios Sala ampla Cozinha Dois VCs Área de serviço Garagem Elevador Por 465 Aliás, 460 mil reais Olha aí Marco Antônio Flores Imóveis Se sonhar é bom Realizar É melhor ainda Marco Antônio Flores Imóveis Rurais e urbanos Lucas Mais recados? Temos mais recados A Maria Eneida Schweinemann Na São Manuel Parabéns Olha aí Gostou do Fota Cru Na costilha Na costilha do Silveiras A Marlene Também me ligou Há pouco Que curtiu muito A bandinha Show de bola Obrigado Lucas Tu deixou do ar Meu vocal Tu não tirou Meu microfone do ar Não Só tinha baixado Um pouco Para não dar A microfonia Não Tirou totalmente Porque eu fiz um rica De uma vocalize Que o Guilherme gostou Será que saiu na live? Alguma coisa deve ter saído É que eu sempre baixo Um pouquinho o teu Para não dar a microfonia Para não ficar dois Mas não baixa totalmente Por causa que eu tenho Somado Ficou muito legal Mas aí tu me avisa Então quando for cantar junto Já não baixa mais Que aí eu não baixo Dois microfones Não dá microfonia Porque eu diminuo Porque melhora a qualidade Se fica dois Microfone aberto Ele pega mais um som ambiente Se eu diminuo aqui Dessa vez não vou te puxar as orelhas Mas aí tu só me faz um sinal Só me faz um sinal Que aí eu libero para ti Então tá Também aqui participando Vamos ver mais participações A Marlene Funk A Marlene Funk Parabéns Para o Guilherme Ele dá um show Obrigado Marlene Muito obrigado É verdade Vamos com a live Aqui mais alguns comentários A Leda Javier Bom dia minha querida amiga Bom dia amigona Abraços Leda Também o Eli Pinheiro Está participando Eli meu querido Esse grande talento Eli Ei Eli Está convidado a vir Em talentos canções É só agendar Tá meu amigão Um grande abraço Um beijo no coração Saudades Nosso colega comunicador Guga Silva Também está na sintonia Está na escuta O Guga Silva Ah o Guga Bom dia Guga Obrigada pela audiência Pelo carinho Pela companhia Margarete Menegoni Bom dia Bom dia Margarete Obrigada O Tiago Fonseca Também talento Músico Tiago Fonseca Foi quem esteve No último programa Aqui se apresentando O Tiago é verdade É verdade É verdade Grande talento Tiago Fonseca Surgindo aí Tiago Demais demais Hein Tiago Estou te devendo Um espaço maior Tiago Vamos agendar Tá meu querido Vamos agendar Parabéns pelo trabalho Comentou aqui Bom dia Grande abraço Clenira E parabéns ao Guilherme Mota Está show Obrigado Valeu meu querido Sucesso aí sempre Tamo junto E vamos com mais música Que o tempo não para Vamos lá O tempo não para 10 horas 5 minutos Iremos até as 10 horas Vamos lá Vamos fechar Então Hoje vamos deixar As solicitações musicais Para o outro sábado Não porque vem Porque sábado que vem De novo eu tenho música ao vivo Então vou sempre protelando Porque está demais A apresentação Do nosso querido O nosso querido Guilherme Mota Vamos então até as 10 horas E 14 minutos Jóia Perfeito Guilherme O que é que vamos ouvir Para a próxima vez Que eu vier Aqui então A gente deixa Só pedidos musicais Isso mesmo Só pedidos do pessoal Isso mesmo Aí tu atende a todos Mas que desafio Eu tento atender a todos Eu falo até nas apresentações Mas que desafio Que o pessoal pode pedir música Se eu souber tocar Eu faço Se eu não souber Eu faço o artista O estilo Alguma coisa Para atender o pessoal Vai sair Ou então vai para casa E tira a música E no próximo tu traz Isso aí Isso aí Atende a sua licitação Isso aí Quem quiser me contratar Cleineira 53984211971 53984211971 Ou pode entrar em contato Pelo Instagram Guilherme Mota UFC Guilherme Mota UFC no Instagram Ou pode chamar no Facebook Também Guilherme Mota Isso aí Só chamar lá Que a gente vê um repertório E vê um Faz um evento bem especial Que agrade a gregos e troianos Que agrade a todos Que estão no evento Aqui já rolou Bandinha Samba Internacional Já rolou Sertanejo Atual E isso é assim Geralmente nas apresentações No barzinho Um repertório Bem diversificado E a gente monta Um cantor totalmente eclético Esse Guilherme Mota Vamos ouvir o que Guilherme agora? Vamos de mais um sucesso internacional Então Guilherme Já que tu gosta Vamos chegando mais ou menos assim Então Um abraço aí pra toda turma Que curte um flashback I followed them as far Down to Gawky Park Listening to the wind Of change And now the summer night Soldiers passing by Listening to the wind Of change The world is closing in Did you ever think That we could be close Like brothers The future's in the air I can feel everywhere Blowing with the wind Of change Take me To the magic of the moment On a glory night Where the children of tomorrow Dream away Where the children of tomorrow Of change Take me To the magic of the moment On a glory night Where the children of tomorrow Dream away The wind of change Change Que lindo Mas que interpretação maravilhosa Tem mais uma? Outra música linda Tem mais uma? Mais uma internacional Mais uma internacional Tem? Vamos ver se eu faço Uma mais agitada Então agora É Eu tô adorando Essas dos anos 80 Dos anos 90 São músicas lindas Que coisa mais linda Guilherme Que coisa linda Eu vou fazer uma aqui Que geralmente Eu venho fazendo nos shows Quem quiser ver Também ao vivo É uma música aí Muito legal Que a turma Geralmente gosta E adere bastante Aí dos anos 80 Foi muito curtida E muito ouvida Simbora sim Meu queridinho Só um pouquinho Vamos assim Antes que eu quero Te deixar na íntegra Cantando essa canção Mas infelizmente Infelizmente Já vamos ter Seguido nos despedidos Tá? E mais em Guilherme Que pena Nos olhinhos dele O tempo é curto Tá triste eu também E os ouvintes Muito tristes também Mas vem aí Aline da Neyberg Com o encontro de sábado A partir das 10 horas e 15 minutos Pra alegrar você também Mais ainda Através das suas entrevistas Da sua alegria Da sua sensibilidade A sua simplicidade Aline da Neyberg Com o grande encontro de sábado A partir das 10 horas e 15 minutos Lucas Se tiver recado Pode passar Tem mais recado Por enquanto Vamos dar Então vamos agradecer Guilherme A tua presença aqui Imensamente Sinceramente E te convidaram A voltar um outro dia Com certeza Tu aceita? Com certeza Vamos em seguida Agendar mais uma presença De Guilherme Mota? Podemos com certeza Mas então está Já está combinado Vamos só ver o dia E o Guilherme vai retornar Porque agrada demais Eu agradeço muito Clenira Queria deixar aqui Mais uma vez O meu agradecimento a ti E também te parabenizar Pela iniciativa Que já vem de longos e longos anos 22 anos De trabalhar E de dar essa oportunidade Para os músicos De poder estar fazendo parte Desse programa Poder estar mostrando E divulgando o seu trabalho Isso é muito importante Para toda a classe dos músicos A gente agradece de coração Muito obrigado Por me dar a honra De fazer parte desse programa Aqui com vocês Um abraço A todos os ouvintes Espero que todo mundo Tenha gostado Tenha se divertido Demais, demais A honra é minha De receber o Guilherme É como eu disse Um grande talento Um grande cantor Violonista ótimo também E também um grande ser humano Guilherme Mota Obrigada meu querido Obrigado Pela tua presença Que veio iluminar E trazer brilho A talento das canções Eu quero agradecer também A Casa de Carlos Mercado Alemão Laboratório Graça e Betim Lave mais lavanderia Móveis de casa Reveste, pisos e acabamentos Padaria e confeitaria Fristique Doutor Paulo Boêmico Ortodontista Agradecer ao Marco Antônio Flores e Móveis Clínica Dutri Peters Mega Lanches Doutor Conrado Hernani Bento Neto Alumiarte Escritório José Victor Fábrica de telas Em vidraçaria Avenida Restaurante Bem Servir Agropecuário Pet Shop Nunes e Madri Doutor Ricardo Blanco e Merenda Farma Clínica Blumenau Móveis Loja Elefante Colorido E brilhos acessórios E presentes E agradecer a você Meu amigo Minha amiga Pela companhia Tão especial Pelo carinho Tão especial Tão enriquecedor Aqui pra Talentos e Canções E pra mim Clenira Mikoski Um grande beijo Um grande abraço E até sábado que vem Se Deus assim permitir Fique então Concluindo Talentos e Canções Com esse brilhantismo Esse talento Guilherme Mota Pra você Com você Bom, assim então Mais uma dos anos 80 Então Aqui tem rolado bastante Simbora In the sunny afternoon Jungle life I'm living in the open Let it meet Then carry on Burning bright A farin' there's a blow inside No to the sky See the wonder Does the message get to you? Oh, 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 oh Night to night Give it the other Give it the other Chance tonight Give it the other Give it the other Night to night Give it the other Give it the other Chance tonight Give it the other Give it the Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado Aqui toca tudo o que você quer ouvir Sintonia Total com você